Ombi 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 Quando digo eu não sinto não tira nem medo E falo pra todos eles Ombi é o quartel com mais papel nesse game O que eu faço no buf muitos de vocês Dificilmente vão entender Se fosse a busta porrada n*** vos juro Nenhum de vós ia sobreviver Grego é mau, grego é chato, grego não tem maneira Eu enterro o MC junto com a sua plateia Depois dessa, niggas vão dizer, grego nos dojera Eu medo os niggas a desaparecerem, tipo dólar em Angola O ano tá ganho, tá macho, claro, controla Esses niggas tão frustrados, deve ser a crise Muitas niggas tão no Sambila, trilhar em grande, the night easy Nega tia, toy breezy, isso eu sou um freezy Eu faço porque eu gosto, não pra ser reconhecido Esses não me tocam, nem quando eu estiver distraído Esses niggas fingem, mas sabem grego é fudido O rap é minha casa e o restante é equilino O MB é o partido que jamais será vencido Esses niggas são soft, tipo papel higiênico Procura no mercado, tipo grego não é idêntico Me admira hoje em dia nesses niggas, mas não dica Mas nenhum deles tem mais bolas que a rainha Zinga Eu não sinto esses niggas, eu mijo nesses niggas Piso nesses niggas e não brinco com esses niggas Não falo desse ego, eu dou corrida nesses niggas Da maneira que o niggas brilha, nem parece ser do Sambila O MB, bora, eu sou do Sambila 016 OMB